Música 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 Tomou um tricqiii Alguém vê se eu tô de artife aí Cadê você Janss? Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo, colega Ah, tá aí em cima, em cima Tô de artife ou não? Ah, deixa eu pular aí Ai, eu não vi o cara É... não, não Dá certo, tá tudo certo Tem aqui na cozinha Ah, mata o cara em cima, porra Beto, eu matei um, porra Ah, isso aqui que eu matei todo mundo Me paga essa lab Ele joga esse mapa, mano Ah, sai pra lá, todo mundo Eu peguei essa outra 12 aí não Porra, o melhor 7 da minha vida, mano É... Se nós ganhar isso aqui Vem, Monster Pode vir Pode vir Também Não precisa nem que mapa é esse, velho Pode vir com as 144 Ai Não, 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 não Ah, o labore 144 Ah, 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 ah Comentário baba-ovo daquele Aaaaaa Ai, mano Caralho O rapa aqui é muito da hora, velho. Pena que tu tá no jogo. É, logo que o rapa é da hora, mano. O rapa é mal confuso, velho. Negra em cima, negra em baixo. Ai, meu Deus. Isso aqui é... Hum... Posta no canal isso aí. Eu posso, tá, vim. Negra em cima, negra em baixo. Tá gravando na boca. Acetou, mano. Eu posso ir em cima, cara. Você tem demência, namorado. Vai morrer ainda. Vai morrer. Sai pra lá, seu nudo. Ah, não empurra não. Não puxar é break, caralho. Não, não é da hora. Vamos ganhar, essa porra. Vamos ganhar, mano. Ai, cadê? Pior que já tamo ganhando, mano. Tá aí em cima, lá. Ai, não. Tá aí em baixo. Tem um em baixo, tem um em cima. Morreu já. Matei! Boa. Deslizando. 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 Deslizando, moleque. Em cima, em cima, Pedro. Tô com a... Em cima o médico, mano. Tem dois em cima, mano. Que que eu faço? Como é que ele sobe, velho? Meu Deus, eu preciso do sniper, tá porra. Nossa, aqui não dá não. Tô perdido. Sei lá, velho. Eu não jogo esse nada. Também não. Você sobe em cima, no conto nasce. E vai pra direita. Só segue a cao, porra. Achei como sobe. Porra, até embaixo. Deslizando. Deslizando. Ai, tá na casa abaixo aqui, né, pô. Eu não sei como é que joga por cima, velho. Ai. Olha o trick. Ah, não. É que cada um aqui o cara escuta, velho. Ah, mano. Eu pensava que é uma coisa de barra. Eu acho que ele não foi escutando uma dessa, velho. Nossa, porra. Não sei como é. Papai! Ah, não papai, não, mano. O David dizia que tem 194, mano. Eu tô negativo, porra. Ah, empurra não, Kony. Ah, você pode ir, seu bolo. Ah, mano, o maluco ali, velho. Ali é onde? Deitado, sei lá, mano. Coisa do mapa. Me desolhe de cima e baixo. Em cima. Tá aqui, pô. Não tem vida mesmo? Tem barco não, isso, pô. Matei. Minha precisão tá... Pô, eu tô de artife, mano. Tô moscando. Pra nossa base. Não, ninguém percebeu. Meu Deus, mano. Esse David dizia que é o... Ninguém percebeu mesmo. É o... Baixo demais. Então aproveita e troca. Eu não sei como é que ele joga, mano. Pô, vamos perder não. Mas o cara é mais zoado que esse, mano. Tem nem como. Ah, o cara não! O Zeca não! Cadê o cara? Tá campeirando aqui, velho. Já matei. Fala, cuzão. Porra! Aqui, tá aqui embaixo. Tem um David Zika embaixo. Ele tá puto. Matei ele cinco vezes. Lançando um granado! Ah, meu Deus! Não diga que eu percai ele, velho. Tá em cima ou tá embaixo? Tá embaixo? Hum. O Notion tem em cima, o Hazel. Tá casinha aí, ó. Ah. Não, tá bom. Pô, Janos. Vamos positivar aí, pô. Ah, vamos. Eu conheci o mapa. Ah, mas campeira. Eu também vou negar esse. Não consigo esperar. Não vi, mano. Falta uma... Olha aí que... Tudo assunto. O bicho não morre. Pô, esse pulso pra cá tá sem vida. Meu Deus, nós vamos perder isso aqui. Tendo a casinha aí, ó. Mano, te ajuda aonde, velho? Achei. Embaixo. Deve ser embaixo. Porra! Boa aí em cima, clã. Meu, co? Porra. Tipo, da hora que nós estamos dando calma, até. Nós estamos dando calma, até lá. Faz sério. Vamos aí, Cone. Porra, bem na o que eu... Ah, é. Vai pra aí. Vai morrer. Matou, hein. Sai pra lá. Soubito. Ai, tem embaixo da nossa base. Aí, motep. Mó, mito. Mó, mito. Ó, o Tep tá carregando o time. Tô. Tá um negativo. Nossa, o cara tá no pixel em cima. Ah, tá aqui. Tá aqui embaixo. Ah. Eu tô de AX, moleque. Cês tão gravando isso mesmo, né? Eu tô, mano. É o certo da minha vida, mano. Ficou 644. Tem dois, tem dois. Ai. Meu Deus. Tava precisando rir de jeito, velho. Ai. Eu vou cober o seu cruzinho. Sim, hein. Cuidado. Eu vou meter uma mecha nele. Eita, ó. Não há. Ah, mano. Eu dei um mirado no cara ali. Ai, quase acerta na casinha abaixo. Gosta, Pedro. Ah, cota, 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 correndo. Peguei. Boa. Ah, o cara é uma cravadão. Ele vai vir aqui por fora. Por fora, por fora. Vai por fora. Fora, é. Ó, nós escreveu até cal no mapa, ó. Ah, matou. Vou cravar aqui, mano. Apareceu um cone aqui, ó. Apareceu um boot aqui, ó. Porra. Ei, ei. Matei. Ih, Deus do céu. Ah. Meu Deus. Subiu minha fita. Tá acontecendo. Subiu, subiu aí. Subiu um médico. Cuidado. Olha os giros morrendo. Ui. Pulou. Ah, não. Ele veio por aqui. Respeita o moço. Ué, eu contigo, Pedro. Calma aí. Tá sendo certo. Tá sendo certo. Tá ganhado, tá? Ganhamos, não. Ganhamos, não. Ganhamos, não. Mas, segurei o assalto. Mais... Ah, o cabelo. Filha da puta. Segura, clã. Eu nem vou malhar. Não dá forma puta. Nossa, ele é isso, mano. Pô, tinha um cara aqui, velho. Eu mato um e morro. Eu mato um e morro. Eu quero que eu tô negativo. E entra aí. Xanda. Ah, não tá contando, mas... Aí, eu não queria ativar, mano. Tô negativo. Caramba, o cara tá atrás do pallet. Ah, GG, mano. Caralho, que merda, mano. Tem que ser de 144, velho. Cê é louco. Não, Coreira. Chupa essa balita. Ah, ri pra caralho. Chupa. GG. Ah, é um Qtong. Ah, foi o... O Zeca. O Zeca. O Zeca. Claro que ganha. Vai ganhar o TNT ali, ó. O 9C1. Ganhar o TNT. De TNT. Já bota o TNT, bomba aí.